Sejam bem-vindos a mais um estudo, as reflexões que podem nos levar a uma elevação moral e espiritual, tendo como referência o ensinamento do Mestre em nossas vidas. Vamos começar então com uma prece. Pai amado, gratidão sempre, muita paz e luz em nossas vidas. Muito nos agrada e nos engrandece, nos dá melhores condições de enfrentarmos a vida, buscando esses ensinamentos que nos foram trazidos por mentores, espíritos especiais, que nos acalentam, nos acolhem e nos oferecem oportunidades de reflexões maravilhosas. Os ensinamentos do amado Mestre Jesus. Que possamos então aprender um pouco mais e enriquecer nossas vidas e buscarmos ser melhores a cada dia. Que a paz e a luz estejam sempre presentes em nossas vidas e que possamos aprender a cada dia um pouco mais. Muito bom poder mais uma vez buscar reflexões sobre os ensinamentos do amado Mestre e refletir um pouco mais sobre como nós nos conduzimos nesta vida, ensinamentos maravilhosos em nossos dias. O texto desta vez é o Grande Ceifador, que está no livro Cartas e Crônicas. E vamos refletir um pouquinho então a respeito desse tema. Esse texto, o Grande Ceifador, traz algumas reflexões muito interessantes. Vamos começar aqui pelos primeiros parágrafos, para a gente trazer as reflexões pouco a pouco. Diz assim o texto, comentando certas dificuldades de genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho e nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do Mestre, semelhantes entraves não eram menores. A gloriosa missão do Senhor ia em meio, quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova, multidões desalvoradas ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, e enxameavam nas bordas do Jordão a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães contra o domínio romano. Aqui uma citação colocada no texto. Após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia sistematizada, em nome da solidariedade humana, nos diversos vilarejos que circulavam o Tiberídez. Uma reflexão interessante a respeito dessa parte, que aqui é um texto que foi escrito há muito tempo. Que é, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia. Uma coisa que ainda observamos hoje em dia. Muitas vezes, alguns nossos companheiros de jornada usam os textos do Evangelho para trazer reflexões que podem acabar proporcionando discórdias, impondo determinadas palavras, determinados conceitos, dizendo que são insubstituíveis, que tem que ser dessa forma, tem que ser daquela outra forma, sem essa palavra de amor, de carinho, de afeto, de aconchego, que certamente Jesus nos presenteava com seus ensinamentos. Muitas vezes nós desvirtuamos as emoções, desvirtuamos os conceitos e passamos a pensar diferente daquilo que efetivamente deveríamos fazer. Jesus, o Messias na Sareno, achava-se entre os homens, investido da autoridade indispensável à formação de um novo reino. Milhares de ouvintes escutavam, enlevados, as pregações, estáticos e felizes, qual se já respirasse em um novo mundo. E que beleza desse texto, dessa reflexão, dessa mensagem, colocando que Jesus estava conosco, investido de autoridade, e que as pessoas ficavam realmente enlevadas, percebendo a preciosidade daquela mensagem, daquele ensinamento que o Messias estava oferecendo naquele momento. Citando novamente aqui o texto, milhares de ouvintes escutavam, enlevados, as pregações estáticas e felizes, qual se já inspirasse em um mundo novo. Gostaríamos de estar ali naquele momento, não é? Ouvir Jesus, ver Jesus presencialmente ali, oferecendo com autoridade e com amor, nos seus ensinamentos. Contudo, no turbilhão dos conceitos iubilibrantes e nobres, alinhavam-se àqueles que arrecadam dinheiro para o socorro às viúvas e aos eusófilos. Nesse texto, também faz referência àqueles que estavam ali acompanhando algum trabalho, mas se aproveitavam nesse momento para desviar a essência daquele trabalho. Diz aqui no texto, seguindo aqui o texto, contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se àqueles que, arrecadando dinheiro para o socorro às viúvas e aos eusófilos, ouvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. E apareciam os oportunistas em que, se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. É muito triste que ainda hoje há aqueles que se utilizam de momentos singulares, de mensagens do amado Mestre para nós, e desvirtuar e criar oportunidades de lucro, de desvirtuamento da essência do que o Mestre está querendo sempre nos oferecer. Há aquela época e hoje, com a memória que nós temos de todo esse processo, de todo esse trabalho naquela época. Em determinado momento, Pedro pergunta ao Mestre, Mestre, o que faremos dos que exploram a ideia do Reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da Boa Nova, nascentes, tumultuando corações, em proveito próprio. Agitam a mente popular e formam promessas que não podem cumprir. É um desvio. É um desvio moral, que naquela época já existia, e que nós, hoje em dia, ainda encontramos e observamos. E precisamos estar atentos. E atentos principalmente aos nossos próprios comportamentos. Como é que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Nós ouvimos, lemos sobre os ensinamentos do Mestre, mas ainda somos frágeis. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho principal. Precisamos estar sempre atentos. Observadores de nós mesmos, ao invés de nós ficarmos observando como é que os outros agem, precisamos observar como nós agimos. como é que nós precisamos melhorar o nosso comportamento, a nossa linha de pensamento, a forma como absorvemos essas mensagens, e como nós podemos compartilhar isso, que é uma das nossas alternativas de vida. compartilhar. Não como pregadores, provavelmente, porque nem todos temos essa oportunidade. Como agora, sim, uma oportunidade tão rica de poder falar um pouco sobre Jesus a vocês. Mas são oportunidades maravilhosas. São oportunidades maravilhosas que precisamos saber aproveitar. Não falando para um grande grupo, vai ser do tipo de alguém que está ao nosso lado, um filho, marido, esposa, um parente, um amigo. Como é que nós estamos agindo e compartilhando esses ensinamentos que nós acolhemos dia a dia em nossas vidas, lendo, ouvindo alguma pregação, ouvindo alguma orientação em grupos religiosos ou em grupos, assim, de pessoas que têm um conteúdo bom para oferecer? Será que estamos prestando atenção? Será que sabemos compartilhar? O importante é a gente se perceber como instrumento de amor, de luz, de paz. Não é? Vamos prestar atenção nisso. mais uma parte aqui do texto. Mestre, e que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio. Agitam a mente popular e formam promessas e não podem cumprir. Como é que está o nosso comportamento? Nós fazemos promessas? Fazemos promessas e não cumprimos? Ou conseguimos realmente fazer promessas e cumprimos esses nossos compromissos? É mais uma reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Jesus, após alguns instantes depois da pergunta de Pedro, responde, Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime, confesso e contra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado, quem ilude os outros engana a si próprio e quem fere será ferido. Pergunta ainda o apóstolo, Mestre, no processo e em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. E Jesus, então, responde, Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos ouvidar que os verdadeiros discípulos da boa nova atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Se formos sorpesar as esperanças e possibilidades dos anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que nos acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? seguem mais adiante o texto. O apontamento judicioso ficou no ar e como ninguém respondesse, Jesus espraiu o olhar no horizonte longínquo como quem apelava para o futuro e editou a parábola do joio e do trigo que consta do capítulo 13 das anotações de Mateus. Aqui a citação. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo mas ao dormir eis que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo retirando-se a posse. Quando a erva cresceu e fortificou apareceu também o joio e os servos desse pai de família indo ter com ele disse-lhe Senhor não semeaste no campo a boa semente? Por que intromissão do joio? E ele lhes disse um adversário que fez isso. E então um dos servos pergunta queres pois que arranquemos? Respondeu-lhes porém o Senhor. Importante essa reflexão aqui essa finalização desse texto é primorosa. Precisamos observar e prestar bastante atenção nessa finalização. Isso não para que não aconteça estirpemos o joio sacrificando o trigo deixemos-nos crescer juntos até a ceifa colhei primeiramente o joio para que seja queimado e ajuntai o trigo no meu celeiro. Olha que interessante podemos trazer essa reflexão para o nosso dia a dia. Colher primeiro o joio que é a semente que poderia trazer a perda da plantação não é uma praga vamos dizer assim e precisamos queimar esse joio e ajuntar o trigo ter muito cuidado nessa separação do joio e do trigo colher o joio com cuidado com a preocupação de estar observando bem o que está colhendo e depois juntar o trigo no celeiro o joio deve ser queimado destruído para não prejudicar a plantação mais à frente e o trigo guardado cuidadosamente cadou-se o Cristo pensativo e Simão Pedro volta a perguntar mas senhor em nosso caso quem colherá a verdade separando-a da mentira aí trazendo para a vida real toda aquela reflexão sobre pessoas que desvirtuavam os ensinamentos do mestre e dissabores e perturbações para as pessoas aí o mestre respondeu Pedro o tempo é grande e ceifador esperemos por ele cumprindo o dever que nos compete a vida e a justiça pertencem ao pai e o pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça cobrir o nosso papel cada um de nós com consciência aprendermos sobre os ensinamentos do mestre aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e nós nos preocuparmos com isso que o tempo todo é porque o tempo vai cuidar daquilo que não nos cabe ou não nos é possível resolver vamos cumprir nossa parte vamos fazer o nosso papel aprender buscar os ensinamentos do amado mestre Jesus em nossas vidas ou aprender ou aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia compartilhar boas notícias compartilhar os bons ensinamentos e não só pela palavra principalmente pelas nossas atitudes porque quando nós falamos sobre os ensinamentos do mestre mas não praticamos como é que fica esse ensinamento para as pessoas que ouvem e nos veem agir de uma forma diversa daquela mensagem que nós oferecemos precisamos agir da mesma forma que nós orientamos ou passamos para as pessoas dos ensinamentos do mestre Jesus precisamos ser fiéis aos ensinamentos que absorvemos seja na leitura seja no aprendizado nos ensinamentos que ouvimos de outras pessoas e precisamos ser fiéis e verdadeiros nas nossas atitudes precisamos ser fiéis em nossas atitudes sempre é importante isso nós nos observamos como é que nós estamos agindo nós estamos oferecendo de nós mesmos e estamos sendo verdadeiros é importante isso lembrando aqui essa parte em que Jesus fala sobre a separação do joio e do trigo Simão Pedro pergunta sem entender bem ainda mas senhor em nosso caso quem colherá a verdade separando-a da mentira e Jesus responde Pedro o tempo é o grande ceifador esperemos por ele cumprindo o dever que nos compete a vida e a justiça pertencem ao pai e eu se dirá quanto aos assuntos da vida e da justiça certamente refletindo a respeito de tudo aquilo que foi dito calou-se o mestre para oferecer em seguida outros ensinos finalizando esse texto diz então silenciou o velho Jonathan e a nosso turno com material suficiente para estudo separamos-nos todos para concluir e meditar e aqui no caso então é um momento de chamada para nós já com todo esse material com tudo que nós já recebemos atualmente nas leituras nos textos bíblicos ensinamentos que Chico Xavier nos ofereceu com o seu trabalho enriquecedor o que nós temos para refletir e praticar em nossas vidas vamos refletir sobre isso o que nós já temos de ensinamentos de ponderações a respeito das nossas vidas de como é que nós devemos agir como é que nós estamos agindo nós estamos compartilhando esses ensinamentos de forma saudável ou não estamos conseguindo praticar e não cumprimos esses ensinamentos que nos são oferecidos é uma forma é uma maneira de demonstrar que não aprendemos ainda vamos nos recolher em determinados momentos tentar absorver melhor aquilo que nos é oferecido e mais do que isso procurar a prática fiel dos ensinamentos que o mestre nos oferece a cada dia àquela época presencialmente e hoje em dia em textos maravilhosos que trabalhadores especiais acolheram e souberam nos oferecer para nossas a busca de uma nova vida e sermos seres melhores sempre paz e luz que possamos efetivamente estudar e aprender e mais do que aprender aprender que é colher esses ensinamentos trazer para dentro de nós como objetivos de vida e sermos efetivamente discípulos do mestre de sermos não só discípulos do mestre mas propagadores desse amor desse ensinamento maior e sermos fiéis e responsáveis sempre Pai amado mais uma vez gratidão sempre gratidão por esse momento de estudo de reflexões de busca pelo aprendizado e mais do que isso de podermos saber como praticar da melhor forma possível esses ensinamentos em nossas vidas porque sendo bons seguidores poderemos ser bons exemplos e consigamos alcançar essa meta e sejamos sempre seres melhores a cada dia paz e luz paz e luz e muito amor em nossos corações sermos verdadeiramente irmãos nesse planeta independentemente de classe de nível social de nível intelectual não importando estamos todos nesse mesmo caminhar com tarefas a cumprir que sejamos conscientes sempre paz e luz gratidão sempre que assim seja boa noite a todos muita paz lembrando a parábola do semeador todos somos semeadores de sementes dos mais variados tipos podemos estar semeando amor alegria fé coragem compreensão tolerância perdão ou semeando sementes outras dores tristeza incompreensão raiva rancor medo também somos semeados todo o tempo quanto a sermos semeadores precisamos estar atentos qual tipo de semente temos semeado pelos caminhos pelos quais transitamos durante nossas vidas flores ou ervas daninhas frutos agradáveis ao paladar ou de sabores amargos quanto a estarmos sendo semeados qual o tipo de terreno que estamos oferecendo às sementes que não são oferecidas pelos caminhos façamos uma reflexão profunda a respeito e façamos nossas escolhas e façamos todos apa por